E aí pessoal, beleza? Aqui é o Imbemboy trazendo mais um vídeo e hoje galera eu vou trazendo aqui uma solução meio que parcial Pra você recuperar os seus replays que você perdeu no Fortnite por causa das devidas atualizações do jogo Eu já tive problemas com isso algumas vezes e daí eu fui atrás, procurei e achei um vídeo de um francês que ele ensinou Só que eu nunca mais achei nenhum vídeo sobre isso, foi o único vídeo exclusivamente que eu consegui achar, não achei nem em inglês nem em português Então eu queria trazer pra vocês, tá? Então é o seguinte, ontem eu gravei algumas partidas e hoje quando eu fui ver o meu jogo tinha atualizado e todos os replays que eu tinha foram pro saco Então é o seguinte, você vai precisar instalar um programinha que eu vou deixar na descrição, já vou explicar um pouquinho mais sobre ele E você vai ter que atualizar o teu jogo pra nossa nova versão e vai jogar uma partida, tá? Com o replay ativado, beleza? Então vocês podem ver aqui, ó, ontem eu tava jogando até as 6 horas da manhã e daí hoje eu joguei as 6 horas da tarde Então podem ver, né, que essa aqui ainda funciona, né? Tem o jogar aqui pra você ver a partida e os outros pra baixo não Então nesse meio tempo aí o jogo atualizou Então é o seguinte, você vai precisar fazer... vai precisar jogar uma partida, tá? Não tenho certeza se precisa ser inteira, mas é bom que seja, tá? E daí você vai instalar esse programinha que eu vou deixar aí na descrição Que é esse programinha aqui, esse hxd setup, tá? Ele é um arquivo zip, não sei se funciona em Mac, beleza? Já avisando, tem que testar Você vai rodar ele, vai instalar o programinha, tá? Você instala aqui, eu não vou instalar porque já tem instalado E daí você vai abrir ele, hxd, beleza? Essa aqui é a interface dele, meio complicadinha, mas nada muito excitador E vocês vão ver que é bem fácil, tá? Uma coisa que vocês vão precisar fazer é abrir a pasta de replays, beleza? Pra quem não sabe, vem aqui no replays e clica aqui em abrir a pasta de replay E eu sei... no caso, eu sei qual replay que eu quero recuperar Não sei o método pra você fazer em grande escala, tá? Mas basicamente é isso que eu vou mostrar pra vocês Vocês vão refazer em várias vezes e vocês vão conseguir recuperar seus arquivos Lembrando que não vai funcionar pra todas as atualizações Por exemplo, se você fez uma... se teve uma atualização ontem que removeu Alguma arma que tinha no replay que você gravou antes Ou removeu algum lugar do mapa, sei lá N fatores Eu não tenho certeza se vai funcionar depois Pode travar, pode crachar, pode... Mas não vai cagar teu jogo Não se preocupem Se crachar, vai crachar quando você abrir o replay e só, tá ligado? Então, nada pior do que isso vai acontecer Não se preocupem, não é perigoso Enfim Você vai pegar aqui e vai procurar sua partida Eu, no caso, era uma partida de 2h48 da manhã Essa aqui, eu quero pegar um kill que eu fiz aqui Tá? Então, venho na pastinha... meu Deus, quanta coisa É... venho na pastinha aqui do Fortnite Que é a demos Vou procurar aqui no nome Sempre vem escrito aqui, ó 15... não 15 de 12 de 2019, beleza? Que é o dia e daí o horário, né? Meia noite e 30 Meia noite e 52 Meia noite e 57 Meia noite e 52 Enfim, vou pegar a de 2h48 Que é a que eu quero... Recuperar Beleza? Vou criar uma pastinha Cria a pastinha Joga lá dentro O replay que você quer recuperar Depois disso Lembra que eu falei que vocês gravarem uma... Jogarem uma partida E pegar... Pra vocês pegarem o replay Dessa partida, a nova atualização como base, né? Então vocês atualizaram o jogo Fizeram uma partida Beleza? Vocês vão pegar aqui o replay Dela, tá? Lembra o horário aqui, ó A data É... Dia 15 Às 18h05, né? Então aqui, dia 15 Às 18h05 Beleza? Ctrl C Vou vir pra nova pasta E vou dar um Ctrl V Beleza? Então o de cima é o que eu quero recuperar O de baixo é o que eu vou usar de base Então eu volto aqui pro programinha Que você vai arrastar Só Beleza? Arrastou O que eu quero recuperar Arrastou O de base De novo Nos dois Tá? Aqui são as duas abinhas Você vem aqui no primeiro Abre aqui Vai pra 32 Vem no segundo Abre aqui Vai pra 32 Beleza? Então nessa parte de direita Aqui você tem Um Arquivo Um código criptografado, né? Do Do arquivo do jogo E basicamente Você pode perceber Que tem uma partezinha Que não muda, né? Que no caso Isso aqui É a parte que muda O resto é a parte que não muda Percebam que Só isso que muda No começo Só isso que muda Então Basicamente Nesse meu caso Eu já vi Que é Esses três Esses três códigos Aqui Tá? No caso No teu caso Tenta esses três Se não der certo Tenta o outro Que mudou Aqui no caso É isso aqui, ó Podem ver que aqui Tem duas setinhas Aqui tem uma só Tá? Mas isso No caso Se não der certo Isso aqui Você vai pegar Essa versão nova Tá? E vai selecionar Esses três Da primeira linha O 10, 11 e o 12 Tá? O antes dessa parte Nesses Y Não sei o que Aqui de novo A mesma coisa 10, 11 e 12 Beleza? Lembrando Da esquerda É o Que eu vou recuperar E da direita É o que eu tô usando De base Tá? Então você vai copiar O do que você tá usando De base aqui Copia esses três Dígitos aqui O 10, 11 e o 12 Você vai colar Aqui No mesmo lugar Do 10, 11 e 12 Fala Beleza? Mas, enfim É isso aí Tá? Vai salvar O arquivinho Salva como um arquivo novo Pra você conseguir Achar fácil Tá? Tá ele aqui Novo.replay Abre a pastinha Do Fortnite Que é a demos Joga lá dentro Vem Volta pro jogo Recarrega Aqui vai falar Os replays desatualizados Que são os anteriores Mas já vão ver Que aqui Tá o replay novo Que é o que eu Coloquei, né? Então, por exemplo Só pra vocês verem Como não é nada Do lado Se eu Renomear aqui Sei lá Pro novo 152 Salvei Atualizo 152 Tá aí Tá? Eu vou rodar ele aqui Pra vocês verem Como funciona Mas assim De novo Só pra deixar claro Não é em todas Não é em todas As atualizações Que pode funcionar Se teve uma grande Atualização De Colocar conteúdo Ou retirar conteúdo Pode bugar Tá? Então Vou dar um Vou passar aqui Um pouquinho pra frente Porque O Fortnite tem esse bug Agora De sempre errar o personagem Que tá começando o replay No meu caso Eu queria recuperar Essa cena aqui Então vocês podem ver Que tá tudo funcionando Normal No caso A atualização Que teve Alguns dias atrás Bugou o replay Daí não aparece O scope Da sniper Não aparece A mira da sniper Então ele parece Só dar um zoom Só dar um zoom Aqui no jogo Mas vocês podem ver Que tá totalmente Funcional De novo Ressaltando Não vai funcionar Pode não funcionar Em todos Tá? Todas as atualizações Mas Recomendo você tentar Beleza? Então É uma coisa simples Fácil Mas eu queria trazer Pra vocês Eu não achei A versão portuguesa Nem brasileira Pra Ser mais fácil Pra gente entender E Enfim É isso aí Beleza? Eu espero que vocês Consigam recuperar Qualquer coisa Mandem Mensagem Nos comentários Que eu vou estar Disponível Pra ajudar vocês Beleza? Então é isso Muito obrigado E até o próximo vídeo Falou